Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Tô aqui na nossa querida Minas Gerais, pertinho de Uberaba E hoje eu preparei uma surpresa Não tinha como eu não parar pra gravar um vídeo aqui com vocês, tá? Hoje eu vou falar das nossas pautas, da nossa luta como um todo, num geral Mas eu queria mostrar uma coisa aqui pra vocês, tá? Olha isso aqui Olha pessoal Vocês estão vendo? Um campo de girassol Olha que lugar mais lindo E olha só como é o nosso Brasil, as belezas que esse Brasil tem Olha que coisas, que flores mais lindas, que campo mais lindo E olha só, é tão bonito, é tão bonito Que se vocês olharem aqui, as pessoas estão parando com os carros Pra poder vir aqui, tirar foto, filmar E eu fiz igual Mas vem cá, será que toda coisa bonita chama atenção assim? Será que toda coisa bonita faz as pessoas pararem pra apreciar? Será que toda coisa bonita faz as pessoas refletirem sobre a beleza Sobre o belo da vida e o belo da união? Então, a gente tem uma coisa tão bonita quanto esse campo de girassóis É a nossa união pela luta Pela intenção de um Brasil melhor Por um 14º salário pra aposentados e pensionistas Por uma margem social Ontem, eu participei de um podcast Eu até recomendo Quem quiser, digita aí Podcast Três Irmãos Assiste a live que a gente fez Foi 3 horas e meia, 4 horas De bate-papo E a gente falou de Brasil Da beleza do nosso Brasil Da possibilidade que nós temos De fazer o Brasil diferente Da possibilidade que nós temos De saber apreciar Essa coisa linda que nós temos Que a gente chama de Brasil Das pessoas, do povo brasileiro Que é inigualável Então Parei aqui, é um vídeo rápido Só pra refletir com você Como que um país tão lindo desse É tão massacrado E entregue na mão de crápulas Não faz sentido Não tem razão Não tem lógica Mas De certa forma É porque muitos não param Pra apreciar a beleza Né? Então Vamos começar a apreciar mais As coisas boas Vamos parar de nos preocupar Com brigas políticas Vamos parar de nos preocupar Com Sabe? Com coisas pequenas E vamos começar a preocupar Com um Brasil belo e bonito Que a gente pode fazer a diferença Tá? Eu faço parte dessa luta Eu quero a diferença Tamo junto nessa luta Olha só que coisa linda E eu quis compartilhar isso com vocês Mas eu não ia compartilhar Sem deixar uma reflexão É lógico Abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau